Oi pessoal, tudo bem? Então, mais uma pergunta, vamos falar sempre de carboidratos complexos, aquele que eu chamo de carboidratos complexos, ou seja, todos aqueles carboidratos que são formados em cadeias de muitas carboidratos simples que se juntam um ao outro formando cadeias grandes. Nosso amigo Lucas, sim, Lucas, me pergunta se posso substituir a polidextrose com a glucosa em pó. Sim, podemos, digamos que a função é a mesma, a polidextrose e a glucosa tem a mesma função, no sentido que sirvem para aumentar os sólidos dentro da nossa receita. Agora, se é uma glucosa, uma 38 DE, sim, podemos até substituir 1 a 1, ou seja, tirando totalmente a polidextrose, faço um exemplo, se na minha receita tenho 40 gramas de polidextrose, automaticamente colocarei 40 gramas de uma glucosa, repito, se é uma 38 DE, agora se é uma 21, uma 28, uma 30, deveria olhar a ficha técnica, porque ao melhor a gente deveria colocar também um açúcar, um pouco de dextrose, porque lembrando que a polidextrose tem um poder anticongelante de 40 pontos e um poder adossante de 10, que é muito parecido com a glucosa de 38 DE, por isso falo que se pode substituir 1 a 1. Beleza? Então podemos substituir sempre olhando a nossa ficha técnica. Beijo, gente! Tchau!